É um prazer estar aqui para nós conversarmos sobre a Palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas o versículo de número 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 9. Está assim escrito na Palavra de Deus. É melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Eu quero meditar com você neste dia sobre um tema muito especial. E o tema é este. Satisfação. Harmonizando trabalho e casamento em Deus. Satisfação. Harmonizando trabalho e casamento em Deus. Todos nós buscamos satisfação na vida. E faz sentido. Nós fomos criados para viver em contentamento, apesar das dificuldades. E há duas áreas na vida que Deus deseja nos abençoar para que sejamos satisfeitos. É o casamento e o trabalho. Entretanto, a falta de harmonia entre essas áreas da vida, casamento e trabalho, tem sido um motivo de muita insatisfação para muitas pessoas. O que tem resultado em casamentos problemáticos. Às vezes, abaixo do nível de contentamento para a vida que Deus planejou para os casais. Quando, infelizmente, isso não chega a acarretar separação e divórcio. Mas Deus tem uma direção a nos dar e a dar aos casais que vivem esse dilema. E a direção é esta. Harmonizar trabalho e casamento nele. Trabalho e casamento no Senhor. Em Cristo, casais poderão encontrar satisfação pessoal e harmonia no trabalho e no casamento para viverem o verdadeiro contentamento da vida espiritual. Há muitos casais insatisfeitos. E estão insatisfeitos por causa de vidas absorvidas pela realização pessoal na sociedade. Pela realização pessoal no trabalho. É isso que Deus, no capítulo de número 4 de Eclesiastes, deseja demonstrar. Deus está mostrando aqui um contraste. Um contraste entre a busca por realização pessoal no trabalho, satisfação pessoal na vida e no trabalho, na sociedade, e a satisfação na vida como um casamento, numa parceria. Você pode observar esse contraste numa concorrência entre dois versículos. O versículo 4 e o versículo de número 9 do capítulo 4 de Eclesiastes. Há um contraste aqui. No versículo 4, ele fala de uma competição social. Ele fala de uma concorrência social pela busca de satisfação no trabalho. Pela realização pessoal no trabalho. E no versículo de número 9, ele diz que é melhor a mais satisfação, a mais contentamento em viver uma parceria no casamento. É melhor serem dois do que um. Veja o que está escrito no versículo de número 4. Descobri, e Deus está dizendo isto aqui, através do mestre, do pregador, do Correlet, muito provavelmente Salomão, o filho de Davi, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre pessoas. Mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Agora, o contraste disto já começa no versículo 9. Ele vai começar dizendo assim, é melhor, é melhor do que esta concorrência. É melhor do que esta busca desenfreada por satisfação na sociedade, no trabalho. É melhor ter companhia. É melhor serem dois do que um. Porque é a maior recompensa do trabalho de duas pessoas. E ele vai continuar dizendo no versículo 10. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas pobre daquele que cai, não tem quem o ajude. E ele continua aprofundando essa satisfação no casamento. Ele vai dizer, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter aquecido sozinho? E um homem sozinho pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. E ele conclui isso dizendo, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. A ideia aqui é esse contraste. Entre uma busca por satisfação pessoal na sociedade e no trabalho. E o que é melhor? Uma satisfação no casamento. Essa concorrência, essa competição exagerada, ela é um problema, uma competição social. E ela cria duas realidades difíceis. Duas realidades que mais parecem um sanduíche. Que vão pressionando o ser humano. A primeira realidade é um mercado agressivo. O mestre aqui, o professor, o pregador, ele está olhando para a cidade e está vendo essa concorrência. Ele está vendo essa opressão. Essa busca de dominadores e dominados. Aqueles que têm e aqueles que não têm. E uma busca por uma colocação social. Uma busca para encontrar um lugar debaixo do sol. E essa busca causa essa pressão. É um mercado agressivo. Veja o que está escrito nos versículos 1 a 3. Ele diz assim. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos. Mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores. E não há quem os console. A outra realidade, essa primeira realidade que eu acabei de mencionar, do versículo de número 1. É uma realidade que vem de fora para dentro. É uma realidade objetiva. É uma realidade da pressão da vida. Da disputa da vida. Mas há uma outra realidade. Uma realidade que vem de dentro para fora. Ela é subjetiva. E nós vamos encontrar ela no versículo de número 13 a 16. É uma busca por reconhecimento. É uma busca pela fama pelo nome. Por um lugar ao sol. Por encontrar o seu lugar nessa sociedade. Nessa concorrência. Nessa disputa. Nos versículos 13 a 16. A Bíblia fala aqui, no capítulo 4. De um rei que está sendo esquecido. E está sendo substituído por um jovem. O rei que tinha fama. O rei que era conhecido. Agora já está perdendo aqueles que o seguiam. Está perdendo o seu reconhecimento. Está perdendo a sua fama. E um novo jovem está vindo para sucedê-lo. Mas este jovem também. É o que vai ser dito no versículo 16. Ele vai perceber com o tempo. Que ele também. No devido momento. Perderá a sua fama. Não será mais seguido. Não terá mais o sucesso. O que os versículos 13 a 16. Está nos ensinando. A sabedoria que está aqui. É nos informando. Que toda essa concorrência. Toda essa busca por fama. Toda essa busca por colocação social. Por reconhecimento. Ela passa. Todos nós passaremos. Envelheceremos. E essa busca por uma fama passará. Todos nós passaremos por isso. Chegarão pessoas mais jovens. Como este jovem chegou. E nos substituirão. Nós buscamos um reconhecimento. É isso que ele está dizendo. Mas esse reconhecimento é descartável. E essas duas realidades difíceis. Elas nos espremem. Como um sanduíche. Espreme o homem. Espreme a mulher. Na sua concorrência social. Buscamos um reconhecimento. Esse reconhecimento é buscado em uma sociedade com muita pressão. Com muita concorrência. Com muita disputa. Mas esse reconhecimento é descartável. Logo ele passa. E o autor Eclesiastes. Na sua sabedoria está dizendo. Isso é correr atrás do vento. Isso não satisfaz. E isso geralmente. Ela acarreta dois tipos de atitudes extremas. Extremas. Duas atitudes extremas. Que nós acabamos. Acabamos tendo. Nessa pressão da vida. Nessa concorrência da vida. Uma atitude. É a procrastinação. O medo. A insegurança. Por esse mercado difícil. O medo. A insegurança. Por essa disputa. E essa concorrência. Acaba fazendo com que muitos cruzem os braços. A pessoa não consegue sua colocação social. Ela não consegue organizar-se no seu trabalho. A fama vai passando. Outros vão chegando e tomando seu lugar. E ela cruza os braços por medo. Ela se sente insegura. É isso que nós vamos ver no versículo 5. Ele diz assim. O tolo cruza os braços. E destrói a própria vida. Aqui ele não está falando de uma pessoa preguiçosa. Quando uma pessoa é preguiçosa. Ela é preguiçosa em todas as áreas da sua vida. Aqui ele está falando de alguém que. Embora pareça preguiçoso. Cruze os braços. Mas é de alguém que está com medo de toda essa opressão. Está inseguro com toda esta crise. Esta pressão que sofre no mercado de trabalho. Muita gente às vezes olha para homens ou mulheres que estão assim. Estão em uma situação difícil. Eles perderam o emprego. As crises chegaram. A pessoa se sente abalada. E ela se sente insegura. E a atitude que ela toma é uma atitude drástica. Ela cruza os braços. Eu não vou seguir em frente. Não há como lutar contra isso. E ela deixa de expressar o seu dom e as suas habilidades na sociedade. Ela deixa de buscar o seu trabalho e a sua colocação. Essa é uma atitude extrema. A outra atitude extrema é o oposto dessa. Ao invés de cruzar os braços, muitas pessoas acabam entrando num ativismo. Elas entram de cabeça no trabalho. É isso que nos vai dizer o versículo de número 8. Olha o que está escrito aqui. Diante desse mercado agressivo, diante dessa pressão da sociedade, uns cruzam os braços. Os outros, outros, se envolvem completamente no trabalho. Se desgastam no trabalho. São drenados pelo trabalho. É o que diz o versículo 8. Olha o que ele vai dizer. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? E aí o mestre, o Helet, o professor, o pregador, usado por Deus, vai dizer. Isso também é absurdo. Duas realidades extremas. Uma pressão e um desejo de reconhecimento. Gerando duas atitudes extremadas. Aquele que cruza os braços. E aquele que se deixa ser drenado, sugado pelo trabalho. Sabe, queridos, estas duas atitudes têm consequências. Apesar de essa corrida, essa busca por colocação social, pelo trabalho. Essa busca por um nome na sociedade. Ela possa trazer-nos muitas vitórias. Em geral, ela também tem trazido muitas consequências ruins. Em uns casos, você vê aqueles que estão desistindo de tudo. Um sentimento de desistência. Os braços cruzados. No outro caso, no outro lado extremo, você tem aquele que é completamente sugado pelo trabalho. É o que nos diz o versículo 8. E isso tem gerado depressão e pessimismo e falta de esperança nas pessoas. Veja o que o texto vai dizer com relação a essa depressão. No versículo de número 2, ele vai dizer assim. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos. Pois estes ainda têm que viver. O que ele está fazendo aqui é flertar com o suicídio. Ele está tão pressionado pelo trabalho. Seja aquele que cruzou os braços e não vê mais portas abertas para ele. Não vê mais uma saída dentro do mercado. Seja aquele que está completamente envolvido no trabalho. Já está perdendo a família. Está perdendo os filhos. Não há filho, não há família. Ele está perdendo tudo. Pessoas assim podem estar em depressão. Ela pode começar a flertar com o suicídio. Uma outra situação que acontece é que a pessoa emocionalmente, ela começa a ficar pessimista. É o que nos diz o versículo de número 3. Ele diz assim, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Ele prefere a não existência do que a existência. Nós, na Bíblia, temos vários exemplos disso. Jó pediu isso. Ele pediu para que não tivesse nascido por causa das dificuldades que ele estava enfrentando. Pessoas que estão vivendo essa forte pressão no mercado, aliada à crise que podem estar vivendo, seja na nação inteira, seja uma crise pessoal, ela pode começar a flertar com o suicídio. Ela está em depressão. Ela pode entrar no sentimento de pessimismo. Ela preferia que não tivesse nascido. Sabe? Essa é uma situação difícil. E o problema, o cerne do problema aqui é que essa pessoa, embora possa estar casada, embora possa estar vivendo com alguém, o matrimônio, ela se sente sozinha. Veja, por exemplo, que o problema aqui é a solidão. No caso do oprimido, no versículo 1, ele é uma pessoa que está sendo oprimida, mas ele não tem um consolador. Veja o que ele diz. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. Aquela outra pessoa, aquela que está em crise, ela está cruzando os braços diante dessa pressão da vida, ela não encontra um conselheiro. Justamente o que o autor de Eclesiastes está aconselhando no versículo 6. Ela cruza os braços, porque ela está com medo do mercado, ela não consegue aquela posição e aquele reconhecimento que ela buscou na sua carreira profissional. Então, o professor aqui, ele dá um conselho, ele diz assim no versículo 6. Meu querido, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Mas essa pessoa, ela está sem conselheiro. Sabe, uma outra coisa que acontece, essa solidão aqui, é que no versículo 8 a pessoa está trabalhando muito. Ela está sendo drenada pelo trabalho. Ela está sendo sugada pelo trabalho. Mas ela não encontra a sua família. Ela está perdendo a sua família. Isso é solidão. Não era para ser assim. Não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para viver em comunhão, para viver em parceria. Sabe, quando Deus criou o jardim, quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou um casal ali. Um casal para que trabalhasse naquele jardim. Para que vivessem harmonicamente o trabalho e o casamento. Só que lembre de uma coisa. Deus não disse, quando Ele criou Adão, que não era bom que Adão estivesse sem serviço. Não foi isso que Deus disse. O serviço é muito bom. Deus deu o jardim para Ele cuidar. Era uma boa obra. O trabalho é um louvor a Deus. Mas Deus não disse que não era bom que Ele não estivesse sem serviço. A verdade é que Deus, Deus é que abre as nossas portas. Deus é que nos sustenta. Mas quando Deus foi falar sobre Adão, Ele fala o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que ele esteja sem parceria. Não é bom que ele esteja sem comunhão. E o que Deus faz? Ele faz uma esposa para Adão. Ele faz um casamento no Éden. Sabe, queridos? Muita gente está vivendo uma certa insatisfação. Porque está trocando as bolas. Ele está buscando mais satisfação no trabalho do que nas parcerias e na comunhão do casamento. Sabe? O prazer de Adão. Não era, a Bíblia registra, que o prazer de Adão, a alegria de Adão, não era cuidar do jardim. Embora, com certeza, ele estivesse ali feliz por estar cuidando do jardim de Deus. Por estar nomeando animais. Por estar guardando o jardim. A Bíblia registra que o prazer de Adão, a alegria de Adão, surge em seu coração quando ele tem a visão da sua esposa. A visão de Eva. A Bíblia diz que quando ele a viu, ele diz, esta sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ali você vê a alegria. Sabe? Se você está buscando no seu trabalho um reconhecimento, está trabalhando demais, ou está cruzando os braços, mas não está percebendo que Deus deu a você uma esposa, ou um esposo, alguém que o seu coração deve estar satisfeito. Essa é a bênção de Deus na sua vida. A satisfação de Adão era a sua esposa. A satisfação de Eva era a sua esposa. Que a sua esposa e o seu esposo seja a satisfação da sua vida. O que Deus deseja nos ensinar aqui? Ele nos deseja ensinar o que é melhor. Não é que Deus está dizendo que o trabalho não é bom, não. Pelo contrário. O próprio autor de Eclesiastes, ao longo do seu livro, vai dizer que o trabalho é uma bênção de Deus para nossas vidas. Não é uma questão entre o ruim e o bom. A questão aqui é entre o bom e o ótimo. O trabalho é bom. O trabalho é muito bom. Mas o ótimo é uma família no Senhor. É o seu casamento. É isso que o Senhor quer nos mostrar para trazer satisfação à nossa vida. Sabe, queridos, a razão dessa busca exagerada por realização no trabalho que traz insatisfação é a busca por ter um nome. Por ter um reconhecimento. Sabe, em Gênesis capítulo 11, versículo de número 4, a Bíblia vai registrar que os homens estavam ali já caídos em Adão, já praticando os seus pecados. E a Bíblia diz que eles vão construir uma torre. A torre de Babel. E quando eles estão construindo a torre, eles dizem assim, façamos uma cidade para nós para que tenhamos um nome famoso. Façamos uma cidade para que o nosso nome seja reconhecido. Esta é a razão de toda esta concorrência social. De toda esta briga no mercado. Sabe, Satanás prometeu ao casal, ao casal, Adão e Eva, que eles seriam como deuses, se desobedecessem a Deus. O efeito disso foi o quê? Competição. Concorrência. Você vê essa concorrência entre o próprio casal. Depois essa concorrência é transmitida para Caim e Abel. Depois é transmitida essa competição, essa concorrência que nós vemos expressa no relacionamento entre Isaú e Jacó. E logo depois nós vemos essa concorrência também expressa em Saúl e Davi. Uma competição, uma inimizade, uma concorrência. Por quê? Por causa de um ídolo. O ídolo do reconhecimento. O ídolo da aprovação. O ídolo por ter um nome. Caim matou Abel, seu irmão, por quê? Por causa de uma concorrência baseada no fato de que ele não tinha sido aprovado no seu culto. Ele queria uma aprovação, ele queria um reconhecimento. Não foi reconhecido. Deus rejeitou a ele e a sua oferta. O seu coração se encheu de ira, de inveja. Depois mentira e por fim o assassinato do seu irmão. Sabe? Isso gera obras da carne, essa competição, essa concorrência e as obras da carne são inveja, é cobiça, é disputa. Sabe? É isso, esses são parasitas do pecado, que distorcem a glória do trabalho que Deus deu aos homens. É exatamente isto o que o autor de Eclesiastes está observando. O trabalho tem uma glória de Deus, foi Deus que deu o trabalho para os homens, mas a essência do pecado, às vezes, os parasitas do pecado, é pegar uma coisa boa que Deus nos deu e transformá-la em algo ruim. É isso que ele vê no versículo 4. Ele vê competição, ele vê concorrência. Aqui estão as sementes da queda de Adão. Eles estão aqui, os parasitas da queda de Adão, sugando a gloriosa relação do homem com o seu serviço, com o seu trabalho. Sabe? Em razão disso, o trabalho, ele passa a ter um objetivo de reconhecimento pessoal, de ter uma aprovação do seu nome. Na verdade, o homem, por causa da sua idolatria, faz do seu trabalho a sua salvação, a sua tábua de salvação. E ele faz isso através da aquisição de bens. O seu trabalho começa a ser uma correria, uma disputa para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, para ter a melhor situação. Às vezes, muito mais do que simplesmente manter as suas necessidades, muito mais do que trazer satisfação na vida, passa-se, torna-se o trabalho mais uma ferrenha competição de quem consegue mais nesta sociedade. Isto é, são parasitas do pecado. Sabe? E a profissão, ela deixa de ser apenas uma expressão do seu dom, uma expressão da sua habilidade. para se tornar uma disputa por posição social, por uma colocação social. Sabe? Isso faz, isso tem um efeito danoso para muitas famílias. Porque você começa, entrando nessa disputa, entrando nessa concorrência, a fazer sacrifícios em prol desse ídolo. Em prol de ter um nome. A pessoa começa a sacrificar o seu próprio bem-estar. É isso o que o versículo 8 vai dizer. Ele trabalhava tanto e ao final ele conclui que ele não tinha tempo nem para se divertir, nem para ter lazer com a sua família, nem para saber por que ele trabalhava tanto. Há um outro sacrifício, o sacrifício da própria família. No versículo 8 diz que nem filhos ele tinha e possivelmente sua mulher estava esquecida. O trabalho começa a sugar esse indivíduo, começa a drenar esse indivíduo toda a sua vida. E um outro sacrifício que é feito é o sacrifício do próprio casamento. Começa-se a viver uma solidão a dois. Estão na mesma casa, dividem a mesma casa, o mesmo quarto, as mesmas intimidades, mas não há uma legítima parceria. Não há um casamento que esteja satisfeito na presença de Deus. Sabe, essa é a razão da insatisfação de muitos casais na vida. Embora todas as benesses que vêm dessa concorrência de ganhar dinheiro, de se posicionar na sociedade, possa trazer vitórias momentâneas, possa trazer uma bela viagem, uma férias, mas, na essência, não há uma satisfação plena a dois. Isso ocorre até no mesmo no meio evangélico, onde não deveria ocorrer, porque acaba-se fazendo de Deus não o próprio fim, um fim de adoração. Deus se torna mais um meio para a sua prosperidade, mais um garçom para satisfazer as portas abertas, os carros, a casa, a colocação na sociedade. Sabe? Isso é muito triste. Não foi para isso que Deus nos fez. Não é para isso que Deus fez o casamento e o trabalho. É preciso que haja harmonia no casamento e trabalho. É preciso encontrar essa harmonia no Senhor. Mas, sabe, deixa eu lhe falar uma coisa. Deus te ama. Deus me ama. Deus ama você e o seu cônjuge. Ele ama o casamento que Ele abençoou. E Deus trabalha com uma terceira dobra deste cordão, uma terceira dobra que está na presença do seu casamento para trazer satisfação à sua vida, para harmonizar o trabalho e o casamento, para trazer satisfação e contentamento pleno entre o casal. Mas, para isso, Ele precisa corrigir os afetos do seu coração, corrigir esses ídolos do coração. Porque a idolatria, querido, preste muita atenção, idolatria é usar algo bom que Deus nos deu como um meio de salvação. idolatria é pegar uma coisa boa que Deus nos deu e amar mais a ela do que o próprio Deus. E nós fazemos isso como? Quando nós pegamos a porta que Deus nos abriu, o trabalho que Ele nos deu, a carreira que Ele nos proporcionou, as posições sociais que Ele nos colocou e amamos mais a elas do que o próprio Deus. Sabe, nós podemos fazer do trabalho ou do casamento um meio de salvação, mas nem trabalho, nem casamento são o sentido da vida. O Correlete aqui, o professor, o mestre, o pregador, no final deste livro ele vai dizer qual é o sentido da vida. Ele vai dizer que a essência da vida é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus quer nos dar um nome na cidade dEle, através do seu grande trabalho e de um grande casamento. É isso que Deus deseja fazer. Deus deseja realmente nos dar o legítimo nome, não a busca de um nome, de uma fama na sociedade. tem um nome especial, um nome melhor que Deus deseja nos dar e ele faz isso para nos colocar na sua cidade, na sua cidade gloriosa e isso ele faz através do seu grande trabalho e de um grande casamento. Sabe, Deus faz isso através de um grande casamento. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 diz que, ele cita Gênesis capítulo de número 2 versículo 23 que foi o casamento que Deus fez entre Adão e Eva e ele diz que ali há um mistério, há um mistério profundo ali, Cristo e a igreja e ele vai nos citar este versículo que diz Deus quando estava fazendo este casamento ele diz assim, o homem deixará pai e mãe e juntar-se a sua esposa e ambos serão uma só carne. Sabe, Deus está convidando você, você que é um casal, você que é um homem, uma mulher, a vocês olharem para o grande casamento que ele está fazendo, que ele fez. não o casamento entre você e sua esposa, mas o casamento entre Cristo e a igreja. É preciso que nossas visões, nosso coração esteja em primeiro lugar tendo como sentido da vida, como objetivo da vida, nem o nosso trabalho, nem o nosso casamento, mas a obra que Deus está realizando, o casamento do Senhor. É esse casamento entre Cristo e a igreja que Deus deseja que nós olhemos. Ali está o sentido da vida. Sabe, aquele casamento que Deus estabeleceu entre Adão e Eva, ele expressa o evangelho, ele aponta para o evangelho. De que maneira? Veja aqui uma tentativa nossa de ilustrar este casamento, casamento entre Cristo e a igreja através do casamento entre Adão e Eva. Quando Deus foi fazer Adão, a Bíblia diz que ele colocou Adão um sono, tirou um lado da costela de Adão e fez a mulher. E depois, Adão, ele dizendo para Adão que Adão deveria deixar seu pai e juntar-se a sua esposa. É isso que Deus está fazendo em Cristo. Cristo, ele deixou o seu pai, ele deixou o seu reino para vir a este mundo, para ele buscar a sua esposa infiel, a sua esposa pecadora, você, eu, pecadores infiéis, rebeldes a Deus. Ele veio nos buscar, ele deixou o seu reino, ele deixou o seu pai para vir buscar esta esposa para casar-se com ela. Sabe, ele buscou uma esposa embora infiel, mas que ele a ama. Outra coisa, a Bíblia diz que Deus tirou da costela de Adão, uma lança transpassou a costela de Cristo. A Bíblia diz que Deus colocou um sono em Adão e o Senhor Jesus também, ele teve um sono, sono de morte, mas ele foi ressuscitado, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele foi ressuscitado, quando ele reviveu, a Bíblia diz que ele reviveu na nossa própria carne. Ele não voltou àquele estado que ele estava com o pai antes da sua encarnação. Ele revive, ele ressurge, ele ressuscita, mas ele ressuscita na nossa própria carne, numa carne gloriosa. Puderam tocar em suas mãos e ver os furos, puderam tocar em seu lado e ver o furo da lança, porque ele agora é um conosco, uma só carne conosco. É isso que o Senhor deseja que você olhe nesse dia, para o Evangelho, para esse casamento glorioso. A segunda coisa que ele quer que você veja é que isso é uma grande obra, isso é um trabalho, um trabalho que Deus está realizando. Este é o maior dos trabalhos. Deus está trabalhando, Deus Pai trabalhou criando o mundo, Deus Filho trabalhou na redenção para resgatar a minha e você do nosso pecado, da nossa perdição. E Deus Espírito está trabalhando para a nossa restauração, para a nossa santificação, para nos levar à glorificação nele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando. Ele está fazendo uma cidade, uma cidade eterna. É o que nos diz Apocalipse, capítulo de número 22. E Ele nos deu uma cidadania. Se você se arrepender, se você se voltar por esse Cristo e confessar o seu nome como Senhor e Salvador, Ele te dará uma cidadania nessa cidade. E Ele mais, Ele te dará um nome nessa cidade. Um novo nome. Um nome escrito no livro da vida. É esse nome que nos traz satisfação. É esse nome, essa fama, essa aprovação e este reconhecimento em Cristo que pode satisfazer o coração do homem. Satisfazer o coração do homem pecador. Sabe, meus amados, Deus nos dá um nome. Um nome no Seu reino. Não buscamos, então, mais um nome nesta cidade terrena. Não buscamos mais a fama e a glória nesta cidade. Sabe, nós nos gloriamos num nome eterno. Um nome que Deus nos deu no céu. Não é mais a aprovação do trabalho que nós buscamos. Não é mais a aprovação e o reconhecimento do trabalho terreno que nós buscamos. Mas nós já fomos aprovados por Deus. Fomos reconhecidos por Deus. E a partir de agora, estamos agora prontos para obras e trabalhos que Ele preparou para nós. Sabe, meus amados, nós não estamos mais sozinhos e solitários nesta obra porque Deus nos deu o Espírito Santo de Deus. Mais do que isso, Ele nos deu um cônjuge, um esposo, uma esposa como parceria para expressar o Evangelho no nosso casamento. Por isso, para que você possa harmonizar o seu trabalho e o seu casamento em Deus, você precisa olhar para esse casamento glorioso. você precisa olhar para esta obra que Cristo está fazendo, render o seu coração a ela, ser santificado e ter a habitação do Espírito Santo para que Ele possa, então, restaurar as coisas em sua vida, lhe dar a devida visão do trabalho e a devida visão do casamento para que você possa desfrutar a satisfação e o contentamento no Senhor. Olhe para Cristo, olhe para Cristo e seja realizado. Olhe para Cristo e se sinta satisfeito. Por quê? Sabe por quê, querido? O trabalho, se você fizer isso, se você olhar para esse Senhor, o trabalho aqui na Terra deixa de ser um ídolo, deixa de ser a busca pela satisfação e Ele deixa de ser o fim em si mesmo para se tornar um meio, um meio de desenvolver os nossos dons, o dom que Deus nos deu, desenvolver as suas habilidades. É isso que o trabalho se torna, ele se torna apenas um mero trabalho, o trabalho por si mesmo, o trabalho para desenvolver a sua habilidade, porque agora o seu objetivo, o seu sentido de vida está em Deus. Não mais no trabalho, nessa competição, nessa concorrência. Você luta nessa concorrência, você compete nessa concorrência, mas agora uma posição social, um nome social não é mais o objetivo da sua vida. O trabalho se torna apenas um meio de expressar os nossos dons. O trabalho se torna um meio de contribuir com a sociedade, de contribuir com as pessoas para o bem dos seres humanos, para o bem da sociedade. O trabalho tem a passo a ter este objetivo para auxiliar o próximo. O trabalho se torna um meio de sustentar muitas famílias. Com o seu trabalho, você agora sustenta a sua família e muitas outras famílias. É isso que as empresas fazem. Através do trabalho, através da atividade, você sustenta o seu lar e os lares de muitas pessoas. Isso é uma bênção. É para isso que o trabalho foi criado. Ele deixa de ser um objetivo de fama, de colocação social, para ser apenas um instrumento de bênção para você, para a sua família, e para a sociedade. E isso, o casamento, querido, o casamento se torna algo melhor. Porque você agora não tem mais no trabalho o sentido da sua vida. Não tem mais na carreira profissional o sentido da sua vida. E o casamento passa a estar no devido lugar. Algo melhor. Marido e mulher com o mesmo alvo. Sabe, amados, Deus nos faz encontrar satisfação harmonizando trabalho e casamento nele. Ao olhar para Cristo, ao olhar para Deus, você olhará para trabalho e casamento nos seus devidos lugares. E assim, o casal encontra um propósito comum. Quando nós estamos namorando, quando nós estamos noivados, geralmente, a gente tem a seguinte visão de um relacionamento. É namorado e namorada um olhando para o outro. Aquilo olhar apaixonado. Os dois olhares um para o outro, trocando olhares. Mas o problema é que à medida que o casamento vai seguindo, a pessoa se casa e segue no casamento. Acontece que se você não tiver essa visão, essa visão do casamento eterno, você acaba mudando esse olhar. Geralmente, ao longo do casamento, os casais começam a olhar para os seus próprios alvos, para os seus próprios objetivos. Podem até estar de mão dadas, podem até dividir a casa, mas cada um está olhando para os seus próprios objetivos profissionais. E assim, você sacrifica filhos, assim você sacrifica o casamento, você sacrifica a obra que Deus quer fazer através de você no seu lar. Mas sabe, ao recuperar essa visão gloriosa do casamento, ao recuperar essa visão de Deus no que Ele está fazendo, no casamento da igreja com Cristo e você sendo um cidadão dos céus, você pertencendo agora à cidade celestial, você tendo um nome escrito no livro da vida e vendo o sentido da vida em Deus, você muda o olhar. Agora o casal não olha nenhum para o outro diretamente, nem cada um olhando para os seus próprios alvos, ambos estão abraçados e ambos olham para a mesma direção, para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo, para um olhar comum, para a glória de Deus, para servir a Deus na terra, louvado seja o nome do Senhor. É assim que o casamento expressa o evangelho, o evangelho é para ser expressado no casamento, se você observar os problemas de solidão que nós vimos no começo dessa mensagem, que as pessoas que estavam sofrendo naquela opressão, elas estavam sofrendo de solidão, não tinha quem consolava, não tinha quem aconselhava, não tinha uma família, sabe, esses são os atributos de Deus, a Bíblia diz que Deus é um conselheiro, a Bíblia diz que o Espírito Santo é um consolador, a Bíblia diz que nós fomos adotados na família de Deus, quando você vive o seu casamento de forma harmônica com o trabalho, sabendo que o melhor é o seu casamento para desfrutá-lo e viver o evangelho nele, você começa a ser um conselheiro para a sua esposa, ou uma conselheira para o seu esposo, você passa a ser um consolador para a sua esposa, um consolador para o seu esposo, você agora vive uma família abençoada por Deus, você expressa os atributos de Deus através da sua vida, sabe o que é isso? É o Espírito Santo usando você para consolar o seu esposo, para aconselhar o seu esposo, para consolar a sua esposa, para aconselhar a sua esposa, você está se deixando ser usado por Deus dentro do seu lar, esta é a harmonia que acontece entre trabalho e casamento, o casamento, o trabalho se torna o meio de você sustentar a sua família e expressar os seus dons e abençoar a sociedade, mas o casamento é melhor, é a presença de Deus, é o evangelho expresso no relacionamento mais íntimo e glorioso que Deus proporcionou aos homens, sabe? O casamento se converte num grande auxílio na competição da vida, a vida é competitiva, a vida é uma competição, a vida é essa, é isso que ele descreveu mesmo no versículo 4, sabe? Uma correria e muitas vezes nós somos atingidos por essa correria, nos sentimos desanimados, desesperançados, pessimistas, mas é aí que entra o relacionamento saudável do casamento, porque a sua mulher será encorajadora, o seu esposo será um encorajador, é isso que ele vai dizer, é consolo para o oprimido, versículo 1 a 3, é o conselho para o desistente, versículo 5 a 6, é a correção para o ativista, para que ele possa olhar para a sua família, no versículo 8, e é o conforto para o esquecido, aquele que se sente esquecido será confortado pelo seu cônjuge, é assim que o casamento deve servir, uma união, uma parceria de consolo, conforto, diante das dificuldades e das competições da vida, sabe? Apesar das lutas, não haverá solidão, se o casamento for viver dessa forma, como o autor está ensinando aqui, como Deus está mostrando, não haverá solidão, sabe? porque Deus é a terceira dobra desse cordão, Deus está no meio do seu casamento, ele é testemunha da aliança do seu casamento, Deus estará aí abençoando a sua vida no nome de Jesus, e eu vou lhe dizer, o casamento vivendo assim, esta dobra, esse cordão de três dobras, não vai se romper, por isso, deixe-me falar algumas coisas aqui para terminarmos, sobre como essa parceria, vista de forma tão gloriosa, pode abençoar a sua vida, a primeira coisa que ele diz aqui que o casamento é uma parceria, ele é a maior recompensa, versículo de número 10, sabe? O casamento é uma parceria, a esposa é uma auxiliadora, o esposo é um conselheiro e auxiliador, é uma dupla de heróis, é assim que seu filho deve olhar para você, para essa dupla, uma dupla de heróis, vencendo a vida, juntos, juntos, seja no trabalho, seja nos relacionamentos sociais, o casamento é uma parceria, a parceria mais linda de todas, a amizade mais profunda de todas, no casamento tem que haver transparência, se há parceria tem que haver transparência, sabe? Não deve haver divisão, deve haver uma boa gestão do lar, deve haver transparência, nada de contas separadas, nada de emprestar o dinheiro e cobrar os juros, nada de senha no celular, não é preciso isso, é total transparência, é abertura, isso é o casamento, o casamento firme, alegre e satisfeito na presença de Deus. A segunda coisa que ele diz é que o casamento é um suporte, o casamento é um suporte, se um cair, o outro vai levantar, não há pessoa melhor para levantar a sua vida do que o seu esposo ou a sua esposa, há muitos tipos de queda, existem quedas físicas, quedas financeiras, quedas morais, nós podemos cair na vida, mas se tem uma pessoa que Deus pode usar poderosamente para nos levantar, são as nossas esposas, é o seu esposo, é o seu cônjuge, se o casamento for vivido desta forma, desta forma gloriosa, o cônjuge é um suporte na sua vida, sabe queridos, e ser um suporte significa o seguinte, nós mais damos do que recebemos, o casamento é errado quando a gente só quer receber, o casamento é para dar, é para satisfazer o próximo, nós casamos não para fazermos-nos felizes apenas, mas sim para fazer o outro feliz, para santificar o outro, dê mais do que receba, dê a sua esposa, ajude ela, levante a sua esposa, seja um suporte na sua casa, ele diz também que o casamento é um cuidado, sabe, nos desconfortos da vida, ele vai dizer que o casamento serve para aquecer a gente, nós somos alma, corpo e espírito, nós somos corpo também, e nós precisamos de intimidade, nós precisamos de mimos e de carinhos, seja carinhoso com a sua esposa, seja carinhoso com o seu esposo, aqueça ele naqueles momentos tão importantes da vida, e por fim, ele vai dizer que o casamento é uma proteção, nas batalhas da vida o casamento é uma proteção, versículo 12, sabe, nós vivemos muitas batalhas, as batalhas sociais, e os nossos cônjuges devem lutar juntos conosco, seu marido deve lutar com você, lute com a sua esposa, lute com o seu esposo, lutem juntos para vencer na vida, sabe, e há batalhas, há muitos tipos de batalha, há batalhas sociais, mas há batalhas espirituais, e as batalhas espirituais se vencem na oração, e o casal é chamado para orar juntos, para meditar na palavra juntos, para estarem juntos batalhando a vida espiritual, e eu quero terminar esta mensagem convidando você a olhar de forma gloriosa para o seu casamento, você pode buscar o seu trabalho, pode se envolver na sua carreira profissional, fazer cursos, mas isso jamais deve ser o alvo maior da sua vida, o alvo maior da sua vida é viver com Deus, com Cristo, e olhar para a sua esposa, e viver o evangelho dentro do seu lar, por isso eu convido você a orar com a sua esposa, a orar junto comigo nesse dia, ore comigo, para que o seu casamento seja abençoado, Pai em nome de Jesus eu te peço, abençoa este casal, abençoa o trabalho deles, que não falta sustento em seus lares, mas que o trabalho jamais seja um ídolo, que eles jamais, Senhor, cruzem os braços, por causa de medo do trabalho, porque o Senhor é quem abre as portas, o Senhor é quem sustenta, e o Senhor estará sustentando esta família, mas que também não haja uma drenagem do trabalho, que a pessoa não seja sugada pelo trabalho, que ela gaste toda a sua vida no trabalho, que ela possa voltar-se para a sua família, e ter tempo para seus filhos, para sua esposa, e viverem a alegria do evangelho em seu lar, Senhor, ajuda, seja um suporte para eles, nas batalhas da vida, nas batalhas espirituais, traz conforto a este lar, e une, abençoa esta união, Senhor, porque Tu és o cordão de três dobras, neste, na vida deste casal, e é assim que te pedimos, e é assim que louvamos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.